Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho E vou fazer uma oração para Deus abençoar os teus filhos, teus netos Então se você estiver com ele aí em casa, você bota esse vídeo para eles ouvirem Mesmo que eles não entendam nada, às vezes nem liga, mas bota o volume alto para eles ouvirem, tá certo? Vamos lá? Eu abençoo estas crianças e a todos que estão escutando este vídeo Em nome de Jesus, com a bênção de Deus A bênção do Deus de Israel, de Davi, de Salomão, de Isaac, de Jacó Com a bênção do Senhor, eu abençoo estas crianças E como sacerdote de Deus, eu abençoo estas crianças, a mãe, o pai e toda esta família Esta família é uma família abençoada Esta família é uma família protegida pelo Espírito Santo de Deus O Espírito de Deus te proteja, vos guarde, vos ilumine Que estas crianças sejam abençoadas, sejam uma bênção para os pais, para os avós Que esta criança seja iluminada em tudo Sorte haja sobre a vida dela, em nome de Jesus Eu faço para o meu pai esta pequena oração E esta bendição sobre estas crianças Mas não é o tamanho da oração Mas a fé que nós temos em ti E o que ela pode produzir nas vidas Abençoo estas crianças que estão ouvindo esta oração Como pastor, sacerdote, eu os abençoo Sejam benditas e iluminadas Assim como o meu filho seja também Em tudo bendito e iluminado Em nome do Senhor Jesus Amém Amém